Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando as notificações de quando a lixeira do Filiz do Google estiver lotada. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o Filiz do Google aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até essas três barrinhas que ficam aqui em cima do lado direito superior, venham até configurações e dentro de configurações vou procurar pela opção de notificações, aperto nessa função e logo em seguida vai ter aqui a opção de lixeira. Os arquivos da lixeira estão ocupando espaço, então você sempre estará recebendo uma notificação todas as vezes que os arquivos de dentro daquela lixeira do seu aplicativo estiverem com espaço muito grande. Então você ativa apertando aqui do lado e quando estiver azul essa função aqui é porque já foi ativado essa opção de notificação dentro do seu celular. Então, no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.